Pelo sistema de video-streaming do CERF Bom, eu queria agradecer primeiro ao Marco e à Dataprev pela disponibilidade na apresentação da palestra A gente do Comitê de Implementação do Software Livre A gente entende que a capacitação através de palestras e cursos É a melhor maneira para a gente fortalecer e enraizar o software livre no governo Então a gente tem essas ações de promoção de palestras e cursos E a gente tenta que cada órgão possa promover uma palestra ou um curso Mostrando o que tem desenvolvido E hoje a Dataprev vai mostrar aplicações para TV Interativa Desenvolvidas com Ginga e com NCL E com Lua também Certo? Bom, eu vou pedir para vocês Mandarem as dúvidas que vocês tiverem Pelo Twitter do Sisley Que é twitter.com.br Sisley.gov.br Tudo junto Ou para o e-mail do Sisley Que é sisley.gov.br Bom, eu vou passar aqui para o Marco então Mais uma vez, obrigado Marco E que Desejo-lhe uma boa palestra Bom dia a todos É um prazer imenso Estar aqui A convite do Paulo Divulgando aí Essas informações para o CERPO Meu nome é Marco Antônio Eu trabalho Na Dataprev do Rio Grande do Sul Na célula de software livre Trabalho com TV Digital Também com software livre Então aqui a gente instalou Tecnologia, televisão Micro Várias coisas para mostrar Os conceitos E também alguma coisa Que a gente já desenvolveu Legal que Nós estamos há dois anos aí Trabalhando com a tecnologia A gente tem procurado outros órgãos Caixa Econômica Banco do Brasil As universidades Buscando informações Para a gente chegar O que chegou hoje Que não é o ideal ainda Mas hoje A gente está conseguindo já Transmitir uma aplicação Interativa Pela TV Brasil Na cidade de Brasília E isso é uma coisa Muito É um marco Um marco na história mesmo Porque Desde o desenvolvimento As dificuldades Todos os problemas Que a gente tem O conhecimento Hoje A aplicação Ela está no ar A palestra então A gente vai passar Vai ter alguma Vai ter quatro partes Mais ou menos Quatro partes Primeiro Vou dar uma introdução A TV digital Depois Falar sobre Interatividade O ambiente Desenvolvimento Ginga NCL Lua Projeto TV digital Social O que que é E vamos ver Uma demonstração Prática Aqui na televisão Então São tudo Aparelhos Tecnológicos Que a gente Precisa Então Espero que corra Tudo bem Para Demonstrar legal O que que é TV digital Então Pessoal TV digital Então É um conceito Muito Amplo Nós temos Um conceito Formal Uma nova Plataforma De comunicação Baseada Em tecnologia Digital Para transmissão De sinais De televisão Essa tecnologia Proporciona Ganho Em termos De qualidade De vídeo Áudio E um aumento De oferta A programas Televisivos E novas Possibilidades De serviços E aplicações Isso que nos Prende Novas Possibilidades De Prestação De serviços Então Nós temos Essa nova Plataforma Agora É composta De vídeo Áudio E dados Na lógica A gente não tinha isso Agora dados Agora tudo É um e zero E quando isso Ocorre Aumenta Muito A possibilidade De Serviços O histórico Da TV No Brasil Rapidamente Desde 1950 Da primeira TV Aquela Preta e Branca Que a gente Tinha Até hoje 2010 A copa Que a gente Está vendo Agora Até com 3D Tecnologia Digital Tem todo Um histórico Da televisão Que foi evoluindo Aos poucos Em 72 Tivemos a primeira Transmissão A cores Então tem Um grande Histórico A televisão São mais de 50 anos Da evolução Da televisão Antigamente Lá O pessoal Botava Aquela Plástico Em cima da televisão Colorido Ali Via azulzinho Ficava bem contente Estou vendo Televisão colorida Ninguém ia imaginar No que chegou hoje Assim como a gente Não consegue imaginar Ainda Como vai ser O futuro Mas o que nós Temos hoje Então Já teve uma Grande evolução Aí Surgem Conceitos Conceitos Novos Para a gente Pensar Sinal digital Aquele sinal 1 e 0 Quando é 1 e 0 Então nós temos Grandes possibilidades Alta definição Som Imagem A perfeição Da imagem Que vocês vão ver O suor Da pessoas Que vocês conseguem Os detalhes Mobilidade Portabilidade É outra coisa Temos os celulares Que a gente vai ver Mais adiante Aqui o celular Um tv digital O serviço gratuito Que outros países É diferenciado E cobrado A interatividade Que é o grande foco Nosso Poder interagir Com a televisão E multiprogramação Possibilidade De um canal Transmitir Várias programações Ao mesmo tempo Como também Ver o jogo Por vários ângulos À medida que Evoluir a interatividade Nós vamos ver Essa situação Uma coisa aí Interessante A estatística Fala Para nós É A questão Da inclusão Social Hoje 98% De todas As classes Sociais Do Brasil Têm televisão Classe D e E 93 A internet A internet Tem 24% A classe A e B e C E a D e E Ainda só 4% Nós que estamos Acostumados Parece que Todo mundo Tem internet Mas ainda Grande parte Da população Não tem Acesso Às informações Claro Aí procura Uma forma Lan house Os telecentros Vários Meios Para Poder Ter acesso A internet Mas não tem Caso Não é um alcance Que nem a televisão Que tem Quase todos Lares Alguns Muito mais Que uma televisão Então Uma é utilizar Este aparelho Também Para os outros Sinhos Dentro da TV analógica Então Nós temos Um sinal Analógico Tela 4x3 Que é aquela Tela quadrada Que vocês estão Vendo ali Uma imagem Quadrada Tem 480 linhas Resolução Tem muita interferência É transmitido Pela antena VHF Tem um 30 a 300 MHz E os canais De 12 ou 13 E a TV digital Algumas características Básicas Temos Temos então Full HD Que vocês vejam 1080 linhas Aumenta A largura Sinal digital 1 e 0 Frequência UHF Canais De 14 A 59 TV comercial E TV pública De 60 A 69 São novos canais Multiprogramação Que já é permitido Também nos canais Públicos Som de cinema Que é o som 5.1 E Ali embaixo Tem a HDTV Red 720 linhas Essa é uma Tem muito nas lojas Para vender Eles falam em TV digital Mas Não tem a capacidade Total ainda A que tiver É 1920 Por 1080 linhas Full HD Essa Tem toda a resolução Possível Aqui Então vou mostrar Deixa eu mostrar Um fundozinho aqui Chega aqui mais próximo Voltar um aqui Essa é uma televisão ali Com dois sinais Digital E analógico Lá em casa eu firmei Uma televisão de 20 polegadas Vocês podem ver a diferença Então Ali ó TV digital Analógica Como pega lá Botei um conversor Anteninha Uma televisão de 20 polegadas Como um Analógico Pega assim Digital Então dá para ver Uma diferença Enorme Que o sinal O sinal digital Também serve Para ter Vezes Mais antigas Desse que tem Entrada Pode ser utilizado Conversor Em qualquer televisão Não especificamente Nessas mais finas LCD Que a gente tem aqui Grande parte Da população Ainda tem Esses televisores Então Tem uma diferença Do sinal As vezes tem Uma diferença Do sinal O sinal digital Ele é um pouquinho Mais atrasado Ele tem um delay De 5 segundos Por toda a programação Então Agora outra imagem Aqui Tem uma imagem Inicial Aqui Vocês veem É uma qualidade DVD Vocês observem Essa figura Desses pinguins Qualidade DVD Normal Em seguido Vamos aparecer Outra imagem Uma imagem Full HD Num do rei Por exemplo O que aconteceu O que vocês observaram Qual a diferença Os pinguins Deram crias Aumentou lá Expandiu Você consegue Ver Os lados Se eu voltar Na anterior Ali Vocês veem Que não tem Aquele pinguim Não Isso é o que acontece Na analógica Como vocês estão Em casa A imagem engorda Na analógica Ela engorda E enche a televisão Não A digital Ela estica Amplia A visão De todos Amplia Pega mais Os detalhes E aumenta Então o que acontece Então o que acontece Com a tv digital As empresas Elas precisaram Então Adquirir Novos equipamentos Por que? Novos produtos Também Por exemplo Uma pizza Ali Uma falsa Na hd Você consegue Ver Que é uma pizza Falsa Então tem que ser Um novo produto Os cenários Os detalhes Do cenário Você consegue ver Novas técnicas De maquiagem Os artistas Têm novas Formas De se maquiarem Porque se não Aparece o suor Os detalhes Da pele Você olha E está aparecendo Ali as pintas Todas as rugas Das pessoas Que não tem Não tem como Esconder mais Então você A perfeição O suor Nesses jogos Da copa Agora é sensacional Os lances Em câmera lenta Você Ver os detalhes E como a copa Tem muitas Muitas câmeras Sensacional Os detalhes Que dá pra gente ver Primeira copa Sim HD Pra quem teve Que ver toda a questão HD Já pode observar Então a transmissão Esse sinal É transmitido Pela uma torre Normal Da emissora Em casa Tem que ter Um conversor E a sua televisão Pra assistir O sinal digital Aqui nós temos As duas antenas Aí de Brasília A antena analógica Da esquerda E da direita A já digital A casinha dos Jackson Ali né Parecida Mas fica muito Bonita Sensacional Aí a nova arquitetura Da TV digital Em Brasília É Aparece os Jackson Sensacional Isso Muito legal Então em cima Daquilo lá Vai ficar Todas as emissoras Aqui Mais tecnicamente A infraestrutura Da TV digital Com isso Mudou Várias coisas Lá No lado Da engenharia Da televisão Você tem que Transformar Vídeo HD SD Ao mesmo tempo Alta definição Baixa definição Tem que transmitir Áudio Mono Estéreo Tem que transmitir Agora O closed caption O EPG Que é uma Novidade Também Na TV digital É transmitido O EPG O guia de programação Você consegue Acessar E verificar O conteúdo Da emissora O horário De programação Então o EPG É uma coisa Bem nova Em relação A TV digital Analógica Você consegue Ver toda a programação E a interatividade A interatividade Também Precisa ter Um servidor Que tem os dados Precisa ser Um equipamento Lá Chamado Playout Onde armazena Todos os programas Isso tudo É codificado Através de um Nux Vai para a antena E da antena Chega Aos seus Aparelhos Celular Normal Móvel E a própria TV Digital Essa aí Tudo é um fluxo Hoje É uma infraestrutura Que transmite Tanto analógica Como digital A infraestrutura Você tem uma parte Toda De geração E captação Codificação E transmissão Isso aí Eu estou falando Da digital Da digital Porque em paralelo Tem analógica Toda Toda uma estrutura Também Então Lá Eles mudaram Todos os equipamentos Nas Rádio Difusoras Para poder Fazer Essa transmissão O que acontece E muito Existe O sinal Analógico E o digital O digital Ele trabalha Então em Ganhar uma frequência Uma largura de banda De 6 MHz Velocidade De 19,3 Mbps Isso aí Para quem Por exemplo Se pensar em termos de rede Se o cara de rede Ter isso aí Sensacional Que velocidade Que eu posso transmitir Meus dados E Isso aí Tem 13 segmentos E eles podem Trabalhar A emissora Como Como que é Essa banda Eles podem Transmitir Uma programação SD Uma programação Em alta definição HD E pode Transmitir Também Uma LDTV Que diz ali Lounge Definição Uma Uma faixa Pequena Ali Utilizado Para transmitir Uma coisa Chamada OnSeg Que é Para o celular O celular É uma faixa Menor A resolução É menor No celular De 320 Por 240 Então É usado Para Transmitir Para os celulares Então Eu posso Estar transmitindo Lá na TV Brasil Que a gente Está tendo Um bom Contato E hoje A nossa Aplicação Está no ar Ela transmite Para o celular Uma faixinha Pequena Uma SD Qualidade De DVD E uma HD De alta definição Isso tudo Ao mesmo tempo Então Isso aí surgiu E ainda Sobra uma faixa Para o pessoal Tratar Como quiser Não tem toda essa questão Eu tenho Setupbox Também Aquele que eu tenho Ali embaixo Esse aparelhinho Está ali Agora Já tem Televisores Com Setupbox Embutido Também No próprio Aparelho Aquela televisão Ali Internamente Tem Um Setupbox O que é Esse setupbox Ele é um Conversor É ele que recebe O dado Codifica E Permite A gente ver A alta definição Então Os televisores Mais novos Ou a maioria Dos televisores Vão vir Com Televisores Com Conversor Integrado Tem um detalhe Vou falar mais adiante Esses conversores A não ser Um último modelo De televisão E de celular Eles tem Interatividade Ou seja Eles precisam Ter O Ginga Embarcado nele Para a gente Ter interatividade Tudo que foi vendido Hoje no mercado Vocês tem Vídeo Áudio Mas vocês Não tem Interatividade Então no mercado Hoje não foi vendido Agora Começou a ser vendido Celulares Que eu vou mostrar Depois E televisores Com interatividade Por vários fatores Alguns Por exemplo Não Maioria Não Maioria Alguns Poderá Então isso vai Depender Muito Mas a grande Maioria Dos conversores Vendidos no mercado E televisores Não vai ser possível Instalar O Ginga Para ter interatividade Isso porque Aí foi uma questão Econômica Uma questão Política De empresas Que não foi lançado No mercado Mas agora A partir de abril Desse ano Já foi normatizado Então todos os equipamentos Podem ser E devem ser vendidos Com interatividade Já Mais adiante Na parte da interatividade Eu vou frisar mais Essa questão Então eu tenho aí Surgiu vários portáteis Portáteis aí No mercado Eu tenho ali O notebook Eu tenho O pendrive Que também Mostrei ali Que a gente coloca No notebook Pode assistir Em baixa definição E alta definição No notebook Já é possível Aparelhos Celulares Aquele celular Aquele último Lá do campo É É esse aqui Foi lançado Agora há pouco Da LG Não fazendo muita propaganda Mas esse aqui Tem ginga instalado E Na copa agora Nós podemos Já ver a interatividade Já tem uma interatividade No ar E nós também Já estamos Com a TV Brasil Já estamos preparando Uma aplicação Que vai sair no celular Também Nos próximos dias aí Vamos dar uma olhadinha Aqui A imagem Acho que não está Muito boa Mas dá para ver Então É o sinal grátis No celular E a interatividade Também Grátis Isso é uma coisa Assim Digamos Inédita no mundo Em ser grátis Porque Cada país Que tem Toda tecnologia Cobra por isso Então Esse celular ali Está sem som Mas até tem um somzinho Ali De ontem Mostrando o início Do jogo Do Brasil No celular Até podia ativar O som Mas Vamos ver É Uma imagem ali Bem coisa que eu fiz Mas o importante É que eu quis mostrar Aqui Depois eu vou mostrar Estou tocando na tela Ali E ver a interatividade Isso aí que é uma coisa Nova e importante Tem a tela E a interatividade Ali Pelo Ginga Está possibilitando Que eu Interaja Com o celular E isso aí É uma grande Questão Agora que a gente vai ver Na parte de interatividade Através do celular Sinal grátis Interatividade Está tendo ali É Agora que em Brasília Está no ar Essa aplicação em Brasília A Globo Tem uma Uma aplicação interativa No ar Assim como na TV Brasil Hoje é tarde De amanhã A gente vai estar fazendo Alguns testes ali também Em qualquer lugar Que tu esteja com esse celular Tu consegue Pegar Essa interatividade Isso aí Você não está pagando nada Até tem uma opção Para utilizar SMS Se você quiser enviar Um SMS Coisa e tal Você consegue Mas não é o Caso ainda Então Deixa eu passar aqui Não precisamos ver Até o fim Então Muitos duvidados Muitos não acreditavam Mas está aí Celular Com interatividade Isso gente Vai mudar muita coisa Além da TV O celular Com interatividade O celular Não Queria saber Que tipo de celular E se a gente Produz esse tipo De celular No Brasil Hoje O que eu tenho Aqui O primeiro celular É pela empresa LG O Scarlet 2 Está sendo lançado Foi lançado No mês passado Nós não Temos outros modelos Com TV Digital Mas não Com interatividade Esse é o modelo Primeiro modelo Com o Ginga O Ginga A empresa Claro Que é uma empresa Estrangeira Agora se é produzido Aqui ou lá fora Eu não sei exatamente Mas a tecnologia Do Ginga Da interatividade É nossa É nossa Toda a inteligência Brasileira Que a gente vai ver Eu não vou especificar onde Porque aí É o seguinte Então Até 2016 A gente tem um calendário De implantação Da TV digital Até 2016 Para terminar Com o sinal analógico Ficarmos só Com o O sinal Digital Claro que Provavelmente A gente não Não consiga Obedecer Essa data aí Como alguns países Que a gente já viu Por exemplo Nos Estados Unidos Que era para terminar Num período E levou um tempo Acabou Mas passou Do período Estipulado Até porque a gente sabe Que as questões sociais Nossa aí Renda Coisa e tal Passa de 2016 Mas é um prazo Eu queria saber Se a interatividade Da NET TV NET Ela é Ginga Ela está usando Ginga Não É o seguinte Quando a palestra Eu digamos Toda direcionada A TV aberta A TV grátis Quando a gente Entra em TV paga Existe uma interatividade Sim Mas não compatível Com o Ginga Quando a gente Falar A gente começa a falar De TV grátis TV paga TV grátis Ginga é para A TV grátis Também serve Para Digamos Serviria Para a TV paga Mas aí Eles tem Todo um sistema Proprietário É deles Mais cedo Mais tarde Eles vão ter Que se compatibilizar Com o Ginga Então Hoje A NET Não é compatível Com o Ginga E O nosso sistema Esse sistema Latino-americano Que a gente está dizendo ISDB-TB Sistema Nipo Brasileiro Que a gente chama Porque Foi baseado No japonês E foi Modificado Algumas Que a gente vai ver Mais adiante Se tornando Sistema Nipo Brasileiro Ou seja A gente baseou Uma camada Deles No japonês E construiu Novas camadas Se tornando Um dos melhores Sistemas do mundo Por isso O Brasil Está trabalhando Com vários Países da América Latina Que já estão Adotando O sistema Nipo Brasileiro Então O nosso sistema Aqui Já está Também na América Central Também Está expandindo Bastante Sistema Com Vocês vão ver Que tem Algumas tecnologias Brasileiras Que é o Ginga E outras inovações Sim Já tem Já tem É Exatamente Já Bolívia Já surgiu Mais alguns Países Eu acho Que a Bolívia E Não sei se Uruguai Uruguai É o outro Sistema O STVP É Mas parece que Estava Estava Abandonando É Isso está Acontecendo Alguns países Que já adotaram Já tinham Indicado Outros sistemas Estão Vindo Para o sistema Brasileiro O Nipo Brasileiro Que é o STB Como a Argentina Antigamente já tinha decidido E depois voltou atrás Hoje já está vendendo Conversores Já está distribuindo Mais de um milhão De conversores Para a população E realmente Está Já tem Conversores Com o Ging Instalado O que acontece Nesse meio termo Nessa convergência Isso Gera negócios Negócios Mudanças Para profissionais Não é uma coisa Exclusiva Agora Ah não Mistura Pessoal de informática Pessoal de engenharia Designer Pessoal de comunicação Você tem todo um giro No mercado De novas tecnologias E de profissionais Tecnologia Do set-up box Interface De usuário Utilização Do designer Aplicações Interativas Técnicas Simulação Os engenheiros E os técnicos Os impactos Para a sociedade Antropólogos Sociólogos Bom agora Tem que se discutir Como que a gente Vai tratar Essa nova tecnologia Muda-se Toda a sociedade Em si Mais adiante Lá na parte Sobre o Lua Assim Na parte ali Quando chegar na parte De desenvolvimento Aí ser uma parte Mais técnica Assim Aí eu dou uma citada Ali na parte Do NCL E do Lua Também Essa parte inicial Não sei se tu pegou o início Mas é a parte Só de introdução A TV digital Uma parte mais básica Assim Para conceitos Gerais Que envolve A questão Do TV digital Pessoal Então a gente Realmente Está num momento De convergência Digital Ou seja A telecom A mídia TI Nós não somos Profissionais de TI Agora a gente Tem que atender Sobre televisão Sobre rádio difusão A gente tem que aprender Mais que o pessoal De comunicação O pessoal de comunicação Tem que conhecer mais TI Então assim Está assim Com um mundo Convergente Convergência digital Exige isso Conhecimento De várias áreas E a integração De várias áreas O que a gente O que a gente Com o pessoal De TI Eu Há alguns anos Atrás Nem enxergava A parte de televisão Hoje Pô Hoje Diferente É um grande Meio Que a gente Vai colocar Nosso trabalho Nossas informações Para a televisão Então Voltado Muito mais Para a comunicação E o pessoal De comunicação Também Por outro lado Também tem que conhecer Essa tecnologia Até para poder Divulgar os trabalhos Então realmente É uma mudança De paradigma Em termos de Bom Essa primeira parte Era mais Introdutória Assim De Os conceitos Gerais Sobre Sobre A TV digital Se alguém tiver Alguma perguntinha Daí Se não Já Passo Mais para Interatividade Uma pergunta Que eu recebi Aqui Por Pelo Correio Bom Primeiro Ela deseja Os parabéns A você Pela Experiência Da alta Previs Sobre A TV digital E ela Pergunta Quais seriam Resumidamente Os recursos Necessários Para um Bairro Implantar Uma TV Comunitária Digital Qual o Investimento Se é um Investimento Muito caro Bom Certamente Hoje É um Investimento Caro Isso Porque a Tecnologia Ela está chegando Os aparelhos São tudo Importados Desenvolver Sim Os aplicativos É fácil Hoje é tudo Software livre Você consegue Desenvolver Toda a tecnologia A questão A questão De produção De conteúdo A produção De conteúdo A comunidade Sei lá Tem alguma Forma De produzir Tem empresas Especializadas Em conteúdo Tem a questão Do conteúdo Tem a questão Da programação Interativa E aí Tem outra Questão Que Aí ainda É mais Complicada Que Quem vai Transmitir Isso As rádio Difusoras As rádio Difusoras Tem as Comerciais E as Públicas Pelas Comerciais Hoje vai Ser Mais Complicado Pelas Públicas Hoje está Sendo implantado Nós temos A TV Brasil Mas tem uma série De canais Públicos Comunitários Para o cidadão Que daqui Alguns anos Já vão estar Disponíveis Aí sim Vai ter Essa possibilidade Real De fazer Esses produtos E distribuir Esses conteúdos As rádio Difusoras Por exemplo TV Brasil Está encabeçando EBC Em todas as cidades Mais de 250 mil Habitantes Vai ter Vai ter Televisões Públicas E aí vai ter Alguns canais Específicos Para As comunidades Para as pessoas Então acho que Nesse momento É que vai Se conseguir Ter um conteúdo Uma produção Local Específica Para uma Comunidade Porque Bom Desenvolver Fazer o conteúdo Tudo bem Fazer Desenvolver Interatividade Também Mas e aí Para transmitir Então Precisa ter Essa Essa parte De infraestrutura Principalmente A pública Que está se adequando Nos próximos anos Eu queria saber De você O seguinte Como é que A Dataprev Está vendo Essa questão De TV digital Integrada Dentro da rede Dela Como é Uma coisa Fechada Dentro da rede Para você ter Comunicação Você Fazer Cursos Apresentar Alguma tecnologia Da empresa Uma coisa Voltada Internamente Não sei se A Dataprev Tem algum É o seguinte A Dataprev A gente está Na fase Do projeto A gente está Fechando dois anos Nessa caminhada De montar Um projeto É bem Complexo Tem áreas De banco de dados Áreas de redes Tu tem toda Uma infraestrutura Que tem que ser Montada Se tu quiser Producir algo Mas o que O que é feito Hoje O que a gente fez Hoje de exemplo Internamente Não está envolvendo Nada de rede Tu está usando Uma rádio transmissora E essa aplicação Está lá Ela vem Busca alguma coisa No que tu já tem Disponível hoje Mas futuramente Tu vai ter que investir Bastante Em infraestrutura Nos equipamentos Em rede Hoje Tu tem Interatividade local Que não usa nada De rede Tu tem alguma coisa Depois que tu vai Utilizar rede Que vai ser Utilização do canal De retorno Então O primeiro momento É esse projeto A gente Conversar com todas as áreas Cada área Tem que ter o conhecimento Tanto de banco de dados De rede Para ver o que Tem que investir Pessoal de equipamentos Então Nós Estamos em fase Ainda de Assimilização Da cultura De implantação E nesse meio A gente já buscou Questões de segurança A Caixa O Banco do Brasil De repente o CERB Pode ser nosso parceiro Também A gente está disponível Para trocar Toda essa tecnologia Mas Em rede Vai ter que ter uma rede Vai ter que ter um link Até a emissora Hoje não tem Hoje tu manda A aplicação A aplicação Tem 1,4K Tu manda para lá E deu Já está tudo lá E está no ar Mas claro Tu quer automatizar isso Tu vai usar a rede Agora Em termos de infraestrutura Hoje tu tem mil pessoas Daqui a uns Cinco anos Tu vai ter 30 milhões de pessoas Acessando Aí sim Então tu vai ter Esse tempo Para te organizar Teus equipamentos Para distribuir Porque em TV digital Celular Tu fala em milhões De pessoas 20, 30, 40 milhões Vai aumentar Bastante o acesso Muitas vezes Tu não vai utilizar A rede Vai usar O broadcast Que é a TV digital Eu perguntei isso Pelo seguinte A gente tem um problema sério Com banda Para a gente fazer Uma Uma videoconferência Vamos dizer Dentro da rede Cerro Sim Então eu queria ver Se a gente consegue Ter um isolamento Dessa tecnologia De forma que não haja Uma concorrência Com a banda Isso aí É um assunto Específico Que a gente pode Tratar a parte Porque a princípio Não é O vídeo O áudio É que tu tem Assim mais de uma tecnologia Tu tem TV Pelo broadcast E tu tem TV IP Que é outra tecnologia Que tu vai concorrer E quando é broadcast Tu não está concorrendo Tu está mandando Lá da emissora E tem Outro tipo de TV Também Que é broadband E a gente já muda Um pouco O aspecto Do assunto Que é TV IP Que é outra forma De utilizar a rede Para transmitir Vídeo e áudio Que não é o nosso caso Que é só Broadcast Broadcast Que a gente vai ver Então a gente pode Conversar mais Especificamente Desse assunto Que aí é bem grande Sabe E Uma pergunta básica Assim Por exemplo Hoje em dia Para eu pegar O sinal digital Lá em casa Preciso só Do setup box Ou na infraestrutura Do prédio Tem que ter Algum receptor Diferente Você precisa ter O receptor O receptor Digital Com uma antena UHF Agora é o seguinte Pode ser uma antena Interna Uma anteninha Pequeninha Como tem ali Ou tem que ser Externa Depende da localização O sinal digital Ele é muito Variável Pode ser uma antena Interna Ou uma antena Externa Pode ser Às vezes Liga uma antena Pequena Funcionou Não funcionou Aí tem que ir Mais Mas é uma antena UHF Continuando então A partir da interatividade A interatividade Então Tem muitos críticos Muito pessoal Muita gente Assim Interatividade Seria um assunto novo Mas se vocês verem Isso aí O que que é Se eu ver Essa pedra Eu dou um chute Não quero nem saber Porque eu não conheço O assunto Ah não me interessa Isso aí Não tem valor nenhum Mas quem sabe Para aquele Que tem maior conhecimento E começa a se dedicar E o PUCS Vai trabalhando ela Então ela pode Se transformar nisso Pô Tinha ali Oportunidade Não dei bola E vale Vale muito Então A interatividade É mais ou menos isso A gente não conhece Ela existe Está aí Há muitos anos Mas precisa ser Muito trabalhada Trabalhada por todos os técnicos Não só aqueles Que já conhecem a tecnologia Mas os técnicos Ah Técnico de redes O técnico de quantidade O engenheiro O designer O pessoal de comunicação Muda para todos O paradigma é o mesmo Para todos Precisa-se Um grande trabalho Uma modificação Para atingir Toda essa riqueza Investimentos Do governo Investimento Das empresas De conhecimento Mesmo Mas não é uma coisa Impossível Quando a gente quer A gente consegue Então Tem toda a história Desde 1926 Até 2007 2026 Quando surgiu A televisão No Japão 1950 Transmissão No Brasil 1953 As pessoas já estavam Querendo interagir Com a televisão O pessoal fazia Uma programação Lá E distribuiu Um kit Nas bancas Para as As crianças Lá Pegarem aquele kit E desenhar Uma portezinha Para o herói Colocar na televisão Já tinham Já tinha vontade De interagir 1970 Surgiu então O controle remoto Uma televisão Controle Que legal Agora Através disso A gente pode Fazer operações Não precisa Nem sair Da poltrona Mas o mundo Continua evoluindo Teve outros exemplos Em 1900 Teletexto Da BBBC Ingleses E franceses Começaram a fazer Questão da bolsa Já Então teve Interatividades Essa é uma Que deu certo Lá para eles E tem outras Também de sucessos Assim como 1990 A Web TV Nos Estados Unidos Então Sempre se procurou Uma maneira De se interagir Então aqui Em 1994 Começou As emissoras Brasileiras Inicia estudos Da TV digital No Brasil Em 1994 TV implantação E hoje A gente tem Em 2007 O início Da transmissão digital Então A interatividade As pessoas Querem interagir Já há muito tempo Com a televisão Mas Na verdade Não tinha Meios disponíveis Então Interatividade Na TV Analógica Como é que a gente Fazia De ouvir De carta Aqueles programas Que tinha milhões De cartas Montanhas de cartas Vocês mandavam Para o auditório E ganhavam um prêmio Alguma coisa Então Ah não Quero participar Como é que você Participa Envia a carta Ah envia Diz Ah não Agora a coisa Já melhorou Vamos enviar SMS Tem a TV Analógica Começa a enviar SMS Ligações Telefone São tudo Interatividades Alguma forma As pessoas Querem Interagir Com Os programas Então se diz Assim Ah Hoje A pessoa é muito Passivo A gente senta ali Não tem como Participar Com a interatividade Passa a ser Ativo Você pode Fazer muitas Coisas Ah então Interatividade Um conceito Para quem gosta De conceitos Interatividade Entende-se como Toda ação Que possa ser Considerada Mútua e simultânea Entre Dois participantes Que pretendem Chegar no objetivo Comum Interação com Um programa De auditório Algum programa Disponível Simultânea Então Claro Ela vai Crescer Alguns níveis Que a gente Vai ver Interatividade Então ali Tem Quem tem Skies Outros Já viu Várias E várias Vários Programas Aí Algum tipo De Interatividade Se Eu não vou Entrar Assim bem No conceito Porque aí A escala Leva muito tempo Mas Tem duas coisas Básicas Aí que tem Que saber Sobre Interatividade Quem vai Mancher com Programa Interatividade Local Os dados São armazenados No terminal De acesso E disponibilizados Para usuário Em hipertexto Bom Eu tenho a minha Anteninha Está transmitindo Quando eu Clicar no botão Vermelho Do controle A minha Aplicação Vai Baixar Para O aparelho Toda A aplicação A gente Vai ver Os exemplos Depois Baixa Para o aparelho Seja na Televisão Ou Aquele Externo E você Só pode Executar Comandos Que estão Previamente Ali Uma tabela Alguma coisa Que esteja ali Isso é uma Interatividade Local E uma das Um pouco mais Complicadas Complexas E aí Que pode demorar Algum tempo Mas também Já está funcionando É a interatividade Plena É possível enviar E receber mensagem Em tempo real Através de um canal De retorno Linha telefônica DSL IMAX Então Aí a gente Começa a entrar Na questão Das teles Eu tenho Minha imagem Eu tenho minha aplicação Recebendo via broadcast E eu preciso Que este aparelho Essa televisão Esteja ligado Numa linha telefônica Para mim poder Enviar de volta A informação Eu tenho a transmissão Da interatividade E eu preciso Um canal de retorno Ou canal De interatividade E quando a gente Fala canal de retorno A gente está falando Sai da área Das rádio difusoras Vai para A área das teles E aí as coisas Podem ficar um pouco Complicadas Ah vai ser pago Esse retorno Não vai ser pago Ah se é um grande banco Por que pagar Porque O custo benefício O banco pode pagar Ou a empresa pode pagar Ou o usuário vai pagar Aí tem toda uma questão Ainda Discutível Mais ou menos assim O cenário De um lado Lado esquerdo Lado esquerdo A rádio difusora E do outro lado Do lado direito O usuário Do lado esquerdo De cá Eu tenho A rádio difusão E acesso Onde que Eu tenho Todas as equipamentos Que a gente viu E mais Que pegam O áudio E o vídeo E Transmite Via broadcast Para o meu televisor Agora Se o televisor Quer comunicar Se eu lá O meu usuário Quero comunicar Com a internet Ou A rádio difusora Eu preciso Um canal De interatividade Que tem lá em cima O canal de interatividade É o canal Que Faz com que Eu me comunique Com a rádio difusora Sim, sim Tranquilo Toda Já tem Bastante Algumas palestras Que eu disponibilizo Mas essa aí Eu disponibilizo Aí depois Eu largo Um lugar E tem mais Informações Muito mais Informações A gente Trabalha com Informações Públicas Então Tudo é disponível Falou Eu não consigo No mesmo canal Onde eu transmito A imagem Transmitir Essa interatividade Não Eu tenho que ter Existe Uma coisa Chamada Carrossel De Carrossel Onde que é transmitido Os dados Tem o vídeo O áudio E esses dados Estão por pacotes Via Bruticast Mesmo Hoje Não é possível Ainda Mas Tem já Estudos Pelo canal De VHF A pessoa Eles utilizaram Para dar Esse retorno Para a emissora Existem vários Estudos De canais Como retornar Hoje Pelo Bruticast Não Mas É um rapaz Que ficou De trazer Um Aparelho Para mim Mais Que eu trouxe Aquele aparelho Ali Mas ele Ia trazer Outro Não sei se De repente Eu A coisa pode Atender Para mim Não Não está Desligado Como é A tecnologia Envolve Várias Questões Esse aí Todo é O processo Continuando Então Com controle Remoto O que a gente Vai fazer Apertei o controle Remoto Eu tenho A minha aplicação Ali O televisor Que está Ligado A um Setupbox E esse Setupbox Ele tem O Ginga MCL E também O Java Vai ter Agora E essa Aplicação Ela vem Da antena Lá da TV Brasil Por exemplo Que Está disponibilizada Num equipamento Lá chamado Playout Que também Nesse meio De tempo Eu posso Utilizar O canal Da interatividade Que Eu preciso Da internet Ou Então Hoje você Precisaria De Dois aparelhos Um Conversou Para receber Os dados E os dados Aquela aplicação Ser baixada E poder rodar No aparelho TV E o outro Seria o canal Da interatividade Que seria Por exemplo Lá em casa Eu tenho O aparelho Da Sky O meu Está ligado Só que Por exemplo Eu só tenho Num ponto Ligado Via Conexão Linha telefônica Então Nesse ponto Eu tenho Interatividade Nos outros pontos Eu não tenho Interatividade Quer dizer Eu não consigo Comprar online Eu recebo Tem algumas aplicações Que você Brinca Online Porque passa Para o conversor Para o codificador Dele Agora Então Você sempre Vai precisar De dois aparelhos Quer dizer Dois Duas Ferramentas Ou dois Hardwares Quer dizer Um para fazer A conversão Do programa E o outro Para você Retornar A interatividade Quer dizer Receber Não Veja bem É mais ou menos isso Eu tenho um aparelho Que Ele é único É um set-up box Ele pode estar aqui Ou interno Ele já tem uma saída Para a internet É o mesmo Ele recebe os dados O vídeo Processa tudo Agora se eu quiser Sair para a internet Eu preciso ligar Através de um cabo Cabo UTP Minha DSL Por exemplo É o mesmo equipamento Eu preciso ter a rede Para Para ter o canal de retorno Mas eu tenho aplicações Que é só locais Que eu não preciso disso Quando eu vou Enviar informações Eu preciso do canal de retorno Aí sim Qual o preço Do set-up box Bom Eu posso falar Minha opinião Assim Em questão de preço Olha No Brasil Eu gostaria Que fosse Abaixo de 100 reais Uma grande intenção Do governo Também É colocar Abaixo de 100 reais Um conversor Para todas as pessoas Que tenham acesso E está sendo já estudado Isso aí Agora nessa semana Está tendo algumas reuniões Para apresentar As empresas Para Hoje Não tem Agora O problema é o seguinte Aparelho Com ginga Não tem No mercado ainda As empresas Não estão Largando O aparelho Porque estão Esperando Alguma coisa Para poder Isso já está Um ano Atrasado Já está Um ano Esse é o maior problema Não tem os aparelhos No mercado ainda Ah Eu te digo assim 399 400 reais Vai ser barato É caro Então nós estamos Esperando Eu não sei O que é Mas não tem O aparelho No mercado Por que? Porque tem Televisores Com conversor É muito mais fácil Mais barato Produzir um Televisor Com conversor De que produzir Um aparelho E ganhar menos De repente pode ser isso Opinião própria De cada um Então nós Temos toda a aplicação Estamos esperando No mercado Um conversor Com ginga Porque tem Mas comercialmente Agora que Vai começar a sair Então o grande Problema de tudo É esses aparelhos Estarem no mercado Então eles Devem sair Nos próximos meses Eu não sei A que preço vai sair Mas eu espero Que seja muito baixo A Argentina Hoje Ela Pegou a tecnologia Do Brasil Um ano Ela já vai distribuir Um milhão De equipamentos Para a população Lá Sai em torno De 300 E poucos reais Mais ou menos Acho Com interatividade Então Depende de outros Fatores Às vezes A questão do preço Mas Tem que ser Um preço acessível Para toda A população Ter Tem uma série De coisas Que pode acontecer E realmente A gente está Esperando Só para o pessoal Com jing Com jinga O ar da LG Que foi mostrado Sim É o seguinte Esse LG Que eu mostrei Por exemplo Você não consegue Instalar No celular Aí que está Você precisa Ou ter os equipamentos De laboratório Para fazer Ou precisa ter Uma rádio difusora Tipo A Globo A Globo está disponibilizando Já no ar Mas a Globo Consegue disponibilizar Porque ela é uma rádio difusora Nós No caso Vamos usar A TV Brasil A maior dificuldade Da gente Desenvolver Uma aplicação São as parcerias Com as rádio difusoras Então Nós somos Uma empresa pública A gente está tendo Parceria com uma empresa pública As comerciais São difíceis São bem difíceis A gente conseguir Alguma coisa Agora Para ele fazer teste Ele precisa Transmitir Essa aplicação Para o celular Para ele transmitir Ele precisaria Ter um laboratório Precisa ter Um transmissor Um encoder Alguns aparelhos Esse laboratório Claro Custa em torno De uns 80 mil reais Para te fazer Esse laboratório Então Ah é possível É Mas Em casa Hoje eu não consigo Fazer isso Por que? Porque não tem como Eu baixar Essa aplicação Ali no celular Então Essa é uma das dificuldades Assim Eu posso fazer tudo Mas como eu vou testar? A não ser que eu tenha Uma rádio difusora Que eu possa Transmitir E testar Ou a não ser Que eu tenha Esse laboratório Em casa Que são dois aparelhos É um encoder E um transmissor E eu consiga transmitir Eu posso fazer Uma aplicação Né? E aí Dessa forma De outra forma Não tem ainda Como Muito certo O pessoal Testa com USB Outros Com laboratório Mas o celular Ele Ainda Tem essa dificuldade Da mesma forma Que o governo brasileiro Escolheu o padrão Para nossa televisão digital Ele não poderia Também determinar Que no setup box Deveria O pessoal Deveria Usar o ginga Transmitir o ginga Ou alguma coisa Nessa Sim É claro Existe Um órgão Regulamentador Existe Um fórum SBTV Que tramita Todas essas informações E eles estão fazendo Um selo Para colocar Nesses aparelhos De TVI Então Tudo O que For produzido Isso está Meio entre aspas A norma Dependia Da aprovação Da norma E a norma Foi aprovada Só em abril Desse ano Então houve um retardo Por que Abril desse ano Porque começou Tem toda uma história Ginga e NCL Já estava pronta Um ano atrás Depois precisava Colocar ginga Java E aí era Máquina virtual E entrou a SAM E aí Foi feita As novas normas E aí saiu Só em abril Então Tem o ginga Tem o NCL Que pode trabalhar E tem o Java Agora E o Java Precisa mais de equipamentos Uma série de coisas Então Saiu a norma Então Tudo que Que for produzido Precisa ser compatibilizado Com essas aplicações Né E devem ser Embarcados Mas essa Obrigatoriedade Ela está ainda Meio Entre aspas Assim né Porque Tem todo esse passado Aí que não Não tem essa Interatividade Né Basicamente Né Eu falei Então É um pouco assim Interatividade Eu estou falando Um pouco De cada assunto Porque os assuntos São muitos Logo As dúvidas São Bastantes Né E a questão Do ambiente Desenvolvimento Que a gente Entra aí Né Mas o interessante Permite Permite desenvolvimento Deram o nome De vídeo Midware Midware Modulação Em relação Em relação Em relação Em relação aos outros sistemas E Ginga Ginga Vai ser a camadinha Do Midware Necessário Então foi construído Tudo isso Né Observando as questões Dos royalties E o Ginga O Ginga O Ginga Na verdade Onde é que fica O Ginga O Ginga Aquela parte De baixo Ali Eu tenho Meu decodificador No caso Conversor Ou Setup Box O Setup Box Ele vai ter Uma CPU pequena Ele vai ter Um sistema operacional E vai ter As camadas Do Ginga NCL Ginga Java Enfim Vai ficar Aquelas camadas Todas Dentro do Conversor Seja ele Externo Ou interno E As aplicações Vão rodar Em cima dele Minhas aplicações Vão rodar Em cima Do Ginga Especificamente Mais Do Ginga Eu tenho O Ginga J E o Ginga NCL Que o pessoal Fala Ginga NCL E o Ginga J E vou ter Uma máquina Virtual Também Nesse aparelho Agora Devido Ao Ao Ginga Java Então tem Todas essas Camadas De Midler Que vão Ficar Dentro Do aparelho Setbox Seja Interno Ou externo A televisão Bom Para isso Para desenvolver Bom Eu vou ter O meu equipamento Eu tenho O Ginga Instalado Eu tenho Minha Televisor Eu tenho Os componentes Eu preciso Então Conhecer As normas Existem normas A BNT Da TV digital Que está Tudo escrito Tudo isso Que eu falei Tudo A questão De como Escrever O código Como não Escrever Como receber Como construir O aparelho Tudo está Nessas normas Essas Normas Estão Disponíveis Lá no Fórum SBTVD.org Tem todas As normas De codificação Vocês vejam Ali que Codificação De áudio Vídeo Multiplexação Essa parte De redes De transmissão Tudo Tudo Normatizado Inclusive Uma já Aprovada Pela ITUT O órgão Internacional Canal da Interatividade Tudo Os que estão Em verdinha Estão Sendo finalizados Tem alguma coisa Em aberto Ainda Para fechar As normas Mas toda Essa tecnologia Ela está Nas normas Se você vai Desenvolver Vai desenvolver NCL Vai desenvolver Lua Precisa Observar Essas normas Porque você Vai de repente Tentar gravar Um arquivo No setor box Mas não pode Você vai olhar Lá não está Previsto Na norma Então essa norma Orienta todo O pessoal Da Rádio Difusora Orienta O pessoal De codificação De NCL De Lua Orienta Os Fornecedores De hardware Orienta Todos Esses Pessoal Os engenheiros Que trabalham Com as Rádio Difusora Então Tudo é Notimizado Essas normas Estão disponíveis Naquele endereço Detalhos De programação Tudo está lá Para programar Também Para computador Para computador Não Para TV Digital Acontece o que TV Não é um computador As coisas Vão ser Diferentes Agora Precisa Que um Sistema Broadcasting Vai ser Os dados Vão vir Via ar De uma forma Diferente Você precisa Ter uma distância Entre A televisão E você Que não é a mesma Do computador O dispositivo O dispositivo De entrada E saída É o controle É o controle Remoto Você está Programando Não adianta Fazer coisas Complexas Porque você Tem um controle Disponível Uma questão De usabilidade Tem que ter Esses detalhes Pode ter Mais de uma Pessoa Assistindo Se você Está na sala Assistindo Vai começar A mexer Interagir Vai atrapalhar As demais Pessoas Ambiente Normalmente Mais escuro Então tem Toda uma Definições De cores Tem regras De usabilidades Enfim Várias coisas Para fazer Um aplicativo Diferente De programação Para web O designer Também Muito importante Mas se você Fizer designer Legal De repente Vai comprometer O tamanho Da aplicação Performance Então tudo Tem que ser Analisado Existe Uma relação Entre A aplicação E o vídeo Principal Você tem A aplicação E tem O vídeo Não necessariamente A aplicação Tem a ver Com o vídeo Ou pode ser Que sim Aplicações Com relação Semântica Você O cara Está no auditório Você interage Passa uma informação Ele responde Você interagir O conteúdo Tem a ver Com o que você Está fazendo Interagindo Existe essa relação Pode ser Síncrona Ou assíncrona Mas tem relação Em relação Ao vídeo Que está passando Ali E depois Tem aplicações Sem relação Semânticas Eu vou Passar O programa Da previdência Mas está dando Um programa Que não tem Nada a ver Tudo bem É outra forma Essa é Mais simples De programar Mas A aplicação Com relação Semântica Seria uma Parte mais Complexa Conceitos Conceitos que devem Ser estudados Então Questão de Usabilidade Você passa a ter Um controle remoto E esse controle remoto Vai ter quatro cores Vai ter botãozinho Com quatro cores Vermelho Verde Amarelo E azul Basicamente É o que você vai usar Ou as teclas Vai para um lado Vai para o outro lado Ok Numérica Então E o público Que você vai fazer A aplicação também Porque A gente pode entender De uma forma As pessoas de outra Tem que conhecer O público Que vai ser passada A aplicação As interfaces Hoje A interface Ah, você quer fazer Uma aplicação Tem que se preocupar Com designer Mas você é programador Eu sou programador Eu sou analista Eu não me preocupo muito Com design Mas as pessoas Querem ver Uma coisa legal Se eu me preocupar Bastante com designer Vai ficar tão pesado Que eu não vou conseguir Rodar Bom, então Qual a forma De Tem que achar Um meio termo Sempre Entre uma Um ótimo designer E uma aplicação Com uma boa performance Questão Interopabilidade Vamos programar Para televisão Para celulares Tem que conhecer Várias camadas Diferentes De software Então São três conceitos Básicos Que tem que ser visto Para quem Vai desenvolver Aplicações Segurança Digamos assim Pode ser Um coisa Meio relativo Porque tem Você, por exemplo Trabalha Você vai trabalhar Informações Sigilosas Para trabalhar Com rede Qual a segurança Que tem o TCPIP Qual a segurança Que tem a nossa Internet Então Se vai ter que Trabalhar Com uma Aplicação Vai ter que Trabalhar Com uma Aplicação Que tenha Segurança Em cima TCP IP Em cima Da rede Transmissão Via Broadcast Bom, ele está Transmitindo A questão De Broadcast Tem uma norma Que está sendo Fechada Da questão Do NCL E do Lua Hoje ele está Aberto Ainda Você Não tem Um nível De segurança Assim Para Máxima Digamos assim Uma segurança Hoje De status Pancário Digamos Que você Tem ali Alguma coisa Ainda está sendo Fechada Nesse sentido Mas informações Públicas Você não tem Problema Informações Exatamente Aí você precisa Um nível Eu já vi Eu já fui ver Algumas aplicações Do Banco do Brasil Já tem empresas Especializadas nisso Que trabalharam Nessa questão Da segurança Então você tem Que investir Muito mais Nessa questão Na realidade Então a segurança Pelo que eu estou Entendendo Está Atrelada Por exemplo Vai desenvolver uma aplicação Então tem que ter segurança No código A infraestrutura O dado Que vai ser trafegado Na realidade Está mais por trás Do que pela tecnologia Exatamente Se fosse trafegar Se qualquer outro dado Na rede A TV Ela é uma interface Você tem toda A segurança Normal Dentro de uma rede Agora Para conectar A parte Da TV digital A essa outra Questão de segurança Exige um investimento Maior Já sei De pessoal Que investiu De bancos Que já investiram Bastante Nessa tecnologia Para resolver Alguns problemas De segurança Como toda tecnologia Sempre tem problemas De segurança Por isso Por exemplo Nós optamos Para utilizar Informações públicas Que a gente Não tem problema nenhum Então hoje A gente está fazendo Porque ainda A gente quer Segurança maior Mas ainda precisa Trabalhar um pouquinho Mais em cima Se o retorno For feito VHS VHS Não tem um retorno Maior Vai ter que ser Trabalhado também Porque pode ser Capturado Então tem que estar Codificado Todo Exatamente Na parte Que está sendo tratada A norma de segurança Agora de codificação Do NCL e do Lua Fechar os códigos Sim Exatamente Que hoje pode interceptar E ver o código Ver os dados Tudo Então Essa é aquela Abertura da norma Ainda que eles estão Fechando Eu vejo o seguinte Também A medida que a sua Aplicação Vai receber dados Do usuário Através Dessas novas formas Sua aplicação Tem que tratar isso Para não receber Alguma coisa Que burle Ou então Que quebre A sua própria Aplicação Sim Não é só a confidencialidade Assim que é em jogo Exatamente como eu falei Nessa questão aí Já havia segurança Já desenvolvida Por algumas empresas Que tratam Toda essa questão Hoje eu não estou tratando Na aplicação Mas Precisamos investir mais Nessa questão aí Sempre investir Na questão de segurança Que sempre tem alguma maneira Assim como a internet tem Então tem umas coisas A desejar ainda Que precisam Ser tratadas melhores Basicamente aí Eu vou dar uma acelerada Aqui por causa do tempo Eu teria bastante coisa Para passar ainda O que que eu utilizo aqui Qual a nossa ideia É utilizar software livre Sempre para desenvolver Tudo isso está disponível A gente utiliza Linux Mas pode usar Windows A gente utiliza O sistema Linux O Jingle NCL São linguagens livres Elas estão disponíveis Hoje na internet O VMware Porque a gente precisa ter Uma máquina virtual Para rodar O Eclipse Com plugin NCL Eu vou mostrar depois Antes de passar Rapidamente Assim Uma passadinha Tem um live CD Todos os softwares Eles estão disponíveis Hoje No software público Para você Ou no Clube NCL Existe também O www.clube.ncl Que eu vou ver O endereço no final Ali Que também tem Várias aplicações Já disponíveis Como exemplo Então hoje Já tem bastante Material disponível Para quem quer Começar a desenvolver Existe também No twitter Uma comunidade boa Que a gente está Sempre discutindo Ali sobre TV digital E alguns fóruns De lua TV digital Que o pessoal Trata direto Dessa questão Sim Falando assim Primeiro Ambiente de desenvolvimento É o meu micro PC Que eu tenho O software Tudo aqui Lá no O setbox Isso já é embarcado Pela empresa Quando tiver Uma atualização Do software Você consegue Via rede Ou eles te mandam Uma forma De totalizar O midware E outra coisa Essas ferramentas Essas ferramentas Estão sempre disponíveis Na internet Para você baixar E atualizar Está sempre Tem atualização De tudo Sempre Não te creio Nenhuma ferramenta Paga para isso Depois eu dou Uma paradinha Antes de entrar Na última parte E mostro Manualmente O Eclipse Carregamento Da máquina Virtual E tudo isso É tecnologia Muita coisa É disponibilizado Pela PUC Do Rio de Janeiro Pela Universidade Da Paraíba Professor Luiz Fernando Que é um grande Mestre Professor Guido Que tem uma grande Equipe As duas pessoas Que a gente tem Relacionamento Que mantém Conheci o professor Isufo Também De São Paulo Laboratório LSI Então tem muita Gente que disponibiliza Coisas Para a comunidade A linguagem De programação NCL É uma linguagem Declarativa Ou seja Uma linguagem Declarativa Você Não precisa Fazer uma determinada Ordem As coisas É uma coisa Mais fácil Pode ter Ferramentas Também Ou tem Ferramentas Seria o Composer Que te facilitam O desenvolvimento Da programação Já A linguagem Imperativa Aquela Que precisa Saber um pouco Mais de programação Fluxos Loops Enfim Aquelas que precisam De uma ordem Correta Lua E Java Então Declarativa Onde que eu vou Botar meu vídeo Vou colocar meu áudio Vou colocar objetos Hipertextos Eu uso O NCL E aquilo Eu quero fazer um cálculo Somar alguma coisa Eu uso Lua Lua Ou Java Especificamente Nós estamos usando Só Lua E não Java Porque A gente não tinha Ambiente disponível Ainda para Java Não tinha como testar Então A gente Optou por Lua Mostrou muito Eficiente Na resolução Dos problemas É uma linguagem Que Ótimo Processamento O NCL O NCL Tem suporte A últimos dispositivos Tem várias possibilidades Suporte Edição ao vivo Tem uma aplicação No ar O cara quer mudar lá Consegue mudar a aplicação NCL O NCL O NCL também É software livre Então é uma linguagem Muito mais poderosa Que um XHTML Que um HTML É uma linguagem De apresentação Basicamente Ali ele tem Ah Tem um cabeçalho Onde você decide As regiões Aonde Você vai apresentar No vídeo Qual região Do vídeo Que você vai apresentar Os descritores Como você vai apresentar Essas informações E quando você vai Apresentar as informações São três coisas Que basicamente Você vai usar Claro Uma sintaxe A primeiro momento Você olha a sintaxe Assim Não consegue entender Muito bem Mas depois Vai se habituando Né Utilizando ela Tem um corpo Onde você Começa Inicia O seu vídeo O seu áudio Sua imagem Enfim Aí começa A desenvolver Em NCL A Lua Que é a Lua Lua é uma linguagem Poderosa Rápida E leve Projetada Para estender A aplicações Combina Sintax Plutural E declarativa Tipagem dinâmica Interpretada Com bytes Codes Gerência automática De memória É embarcável Também A software livre Também Desenvolvido Essa linguagem Lua Nos testes Práticos Ela tem se demonstrado Ótimo Em termos de Performance Mas é uma linguagem Que não trabalha sozinha Eu preciso ter uma Declarativa Associada É uma linguagem A ela Por exemplo Como NCL Eu posso ter Só NCL NCL e Lua Ou NCL e Java Então Foi um Casamento bem legal Assim Entre Lua E E o NCL Tem centenas De jogos O pessoal Está programando Muito Tem visto Foras Vagorizadas Tudo está Mexendo E Lua E Lua Gostando Da programação Tem muitas dúvidas É uma coisa Assim Ela é bem valorizada Lá fora E não muito No Brasil Assim como Muitas tecnologias Nossas O pessoal Descobre Conhece Investe E aqui Custa um pouquinho Mais Para dar retorno Aqui seria a quarta parte Daí eu falar um pouco Do projeto Vamos ver a questão Do tempo Vou mostrar Rapidamente O ambiente Eu posso mostrar O ambiente Depois eu falo Do projeto E a gente vê Uns exemplos Práticos Da TV Vamos ver o retorno Para quem tem Nenhuma noção Aqui por exemplo Eu tenho Vmware Vmware Aqui No Linux Eu tenho Uma máquina Virtual Instalada Tem o Ginga Que a gente baixa Ele é um Linux Que é composto De toda Como se fosse O setup box Tem uma imagem Gravada No Linux Essa imagem Você baixa E através De um Vmware Play Você consegue Abrir ela E Tratar As aplicações Vamos abrir Então aqui Eu tenho Fedora Vou abrir Essa aplicação Ela me abre Uma máquina Virtual Onde eu tenho A aplicação Lá dentro Eu trabalho Com essa aplicação Lá dentro Posso rodar Fazer meus testes Só que isso é no PC Após A aplicação Estar legal Na máquina virtual Eu preciso testar Num setup box Eu preciso Pendrive Por exemplo E passar nesse Setup box Ver se está de acordo Ou outros Porque Sempre dá uma diferença De imagem De vídeo Você precisa Fazer o teste É uma máquina virtual Ela tem um endereço IP Ali Tem algumas formas De você configurar ela Em casa Ou na máquina Da empresa Onde ela tem um endereço IP E aqui eu tenho o Eclipse O Eclipse também Ele tem um plugin NCL Que a gente baixa Tem o endereço lá naqueles sites Que você baixa, configura ele Para poder fazer a programação Tá tudo bem Pode deixar isso Legal Ok Recebi um setor poxa-assiliar Que o meu não estava muito legal Para a gente fazer essa apresentação no final No final o pessoal pode vir aqui E mexer à vontade Só vou tentar Terminar a aplicação dentro do tempo Para mexer na televisão Basicamente ele já abriu Para mim o NCL Tem um ambiente de desenvolvimento Que tem o NCL E tem Lua ali Tem todas as minhas informações Vamos fazer o seguinte Então Vamos Ele já abriu Naquele endereço lá Vamos ver Daquela Tem um diretório padrão Onde quer guardar as aplicações E aqui tem Onde está essa aplicação Que eu vou mostrar depois Vou mostrar aqui E dou Mostra rapidamente Aqui no Setup Box O negócio é interessante Que a gente faz ao vivo É melhor que mostrar um vídeo Que o tal Mais difícil Mas Interessante Abri um terminalzinho ali Se eu der um comando aqui Tem toda a minha aplicação lá dentro E vamos rodar ela Aí tem um comando MISC LAUNCHER Você roda E está rodando a minha aplicação Onde que vai sair a minha aplicação Vai sair lá no Na máquina virtual Então exatamente como apareceu o vídeo Eu estou Vou dar um CTRL G aqui Agora Então eu consigo emular Como se fosse a televisão Está vindo a minha aplicação Agora Roderir a aplicação Essa aplicação é a mesma Que está disponível no ar Ela passou pelo Setup Box Depois passou pelo teste Conversor Depois que estava tudo ok Foi para o ar Por exemplo Tem um calendário de pagamento Aí vamos ver Entrou Vou ter que sair de novo Vamos ver aqui Ô Marcos Oi Se eu tiver um Um sistema assim E um broadcast No meu micro Eu jogo isso na rede? Não 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 Aí tem que falar uma forma Você precisa do broadcast Para receber Para enviar Você precisa ter Está conectado na rede Como esse aqui Por exemplo Ele está no Pois é Eu posso enviar Para um servidor Meu broadcast E ele jogar isso aí Na rede É mas Isso você teria que fazer Tem um equipamento Apropriado Que faz isso Que é o Playout Nessa emissora Só um pouquinho aí Deixa eu ver Uma coisa que ele não está Não está Objecendo meu enter aqui Oi Não Obedeceu Minha aplicação Vamos ver A princípio Eu dou um enter Aqui Eu entro na aplicação Só que não está entrando Nenhuma Como eu cancelo Isso aqui Bom Eu quero cancelar Então Eu dou um F11 Ele cancelou Minha aplicação Voltou para a máquina virtual Eu volto Novamente Para o meu É que aqui tem umas teclas Que você tem que Tem que largar o microfone Tem que apertar mais uma tecla Voltei para o meu sistema Ali Posso rodar novamente Posso voltar para lá Control G F1 E agora ele entrou Por algum motivo Ele não quis entrar no início Agora ele entrou no sistema de pagamento Ah o cara quer ver o dia de pagamento Lá vai digitar o número Do NIT dele Vai selecionar O NIT Escolha o mesmo do pagamento E Se ganha um salário mínimo E dá o dia de pagamento Isso aí É uma interatividade local Isso aí Não está utilizando rede Quando baixou a aplicação Digamos que quando baixar para ali Ele vai baixar Mas Não está utilizando rede É uma aplicação do tipo local São informações pré-definidas Agora Informações 135 Também você pode falar Enfim Tem várias coisas Vamos voltar aqui Vou passar só rapidamente Essa aqui Vamos ver se está funcionando agora Não sei se vai estar exatamente Que eu parei muito tempo Esse aqui utiliza o canal de retorno Vou digitar o meu CEP Só para ver se está Vamos localizar Qual a agência mais próxima Da minha casa Através do CEP Ele deu Essa aqui é a interatividade plena Inclusive A gente fez um teste A gente já está mandando SMS Agora nesse momento A gente está sem contrato com a Viva A gente já está mandando SMS Para as pessoas Que podem mandar aquelas informações Para o celular Nós já temos um sistema interno Que controla SMS E distribuir para o celular Das pessoas Eu vou voltar ali Alguém digita Alguém fala o seu CEP Para Para a gente 70 673 604 Oi Tá bom A gente está errada Vamos ver o que acontece Nada né 70 673 Podia fazer com controle Aqui Estou fazendo Então vamos ver A esse tempo É o que ele está levando No servidor Ele vai lá no servidor Detaprev No sistema da previdência E traz a informação Tá Deve lá Foi Demorou um pouquinho Mas todo esse sistema Ele fez o processamento No grande porte Trouxe as informações Trouxe a agência Mais próxima Da tua casa Ele utilizou Todos os recursos Disponíveis Da interatividade E depois Também pode mandar Um torpedo Para alguém Que vai abrir O número de celular Você pode passar Essa informação Tem Twitter Também Aqui A gente está No Twitter Twitter Da Dataprev Ele pega As últimas informações Do Twitter Da Dataprev Se alguém Dizou alguma informação E da previdência Esse aí É um exemplo Também Da utilização Do canal De retorno Conectando Isso depende Da conexão É claro Que depende Da rede Eu estou usando 3G aqui Na minha máquina Então Não sei como é que está Está no ar Eu estou fazendo Aqui Mas está ali Na televisão No ar Só que Eu vou mostrar Ali depois Mas eu tenho Que trocar o aparelho Que não deu muito certo Aqui lá Mas já está no ar Já está em Brasília Já está há alguns dias Em teste É que você precisa ter O aparelho Com ginga Para poder Instalar Está muito lento A conexão Deste Setterbox Esse aí Seria É que assim O preço dele Seria 300 e poucos reais Mas aí você tem que embarcar O ginga nele Ele não vem com ginga Ele não vende com ginga Agora que vai vir Nos próximos meses Quem quer comprar Tem que aguardar Uns dois meses Agora para frente Que vai vir um aparelho E dizer Ah não Esse aparelho tem ginga Aí sim Antes disso Talvez daqui a pouco Ele já vem até Com a conexão wireless Para se não ficar Sim Isso possível Vai ser sofisticado Que venha a conexão Não estou conseguindo Conectar no twitter Mas tudo bem Vamos ver na tv ali Tá Então Esse sistema Basicamente Feito Pode fazer Todo software livre Tem tudo disponível Tem exemplos De Lua Exemplos de NCL Para você desenvolver Tem uma comunidade Que está trabalhando Pessoal com twitter Várias Né Usa um plugin NCL Que vai corrigindo Lá no seu Informação Ali Quando o setup box Vem Integrado Já Na tv Como é que eu Posso Fazer Quando vier entregado Ele já vem Com o jingle Embarcado Você não vai poder Fazer um teste Nele A não ser Que ele tivesse Uma possibilidade USB Que nem aquele Ali Aquele tem Uma possibilidade USB Daí você consegue Fazer teste Nesse da televisão Se ele não Oferecer Não vai ter Como você Fazer teste A não ser Quem larga Da emissora Agora Profissionalmente Quem vai produzir Que tem um laboratório Transmite Recebe E faz o teste Mas em casa Eu falo naquela coisa Mais caseiras Precisa sempre Um equipamento Que tenha USB Para testar Se não Para quem tem Esse já em casa Eu tenho algum endereço Que eu posso Embarcar esse Ginga Já Na internet Algum pacote Pronto Tem Se tu tiver Esse aparelho Tu pode embarcar E aí existe Uma empresa Que é RCAsoft Que faz esse embarque Nesse aparelho Mas só que tem um problema Esse aí tinha NCL e Lua Agora a norma Diz que tem Java Então Na verdade Tem que aguardar Uns dois meses Para sair toda Começar a sair Com Java completo Então Vai ter Todos os aparelhos Com Ginga NCL E Java Daqui uns meses Então Tudo que tinha No mercado Mas era para teste Para quem está Desenvolvendo As TV LG Agora O modelo mais moderno Também já está vindo Com o Ginga embarcado O celular Então Esse aqui Seria a carinha Do Ginga É a carinha Do NCL As regiões Coisa e tal Então Vamos voltar De novo Não dá para a gente Ir muito a fundo Aqui Voltar para a apresentação Depois a gente Todos podem vir Para cá Da gente Dar uma mexida Aqui E dar uma olhada Ali no equipamento Então Temos aí O projeto TV Digital Social Qual o objetivo Nosso Que a gente Vem se empenhando E isso aí Precisa bastante Empenho Mesmo Das pessoas Envolvidas A gente quer Disponimizar Serviços públicos Interativos Para o cidadão Através do sistema Brasileiro De televisão digital Terrestre Contribuindo Para o processo Inclusão social Como eu falei A gente está Há dois anos Na batalha Conversando Conversamos Com o Banco Brasil Com a Caixa Com as universidades Fazendo todo Buscando todo Conhecimento Vendo o que tem De bom O que tem De problema Na tecnologia As áreas Da empresa É uma Missão Difícil Por causa Da cultura O culturamento Das empresas Serpro Também A gente poderia Fazer coisa O SERpro Se tiver interesse Pode procurar A gente Ou a gente Procura o SERpro A gente procura As pessoas Não precisa Procurar nós Mas é uma coisa Nova E também Faria parcerias Para fazer Serviço Principalmente A Dataprev Tem uma Gama de serviços Que pode Oferecer O SERpro Então a gente Teve alguns objetivos Foi um projeto Formal Todo escrito Tem prazos Tem uma série De coisas Como outro Projeto Qualquer Formalizamos O projeto Fizemos Uma articulação Com as universidades Estudo Descaso Desenvolvido Pelas empresas O que pode O que não pode Aculturamento Interno E externo A gente Data a palestra Passa a informação Busca a informação Tem contato Com a comunidade Sobre a tecnologia E desenvolvimento De um protótipo Que é esse aí Que é um protótipo Que já está em produção Também Na verdade A gente foi muito mais além Aí a gente começou lá Desenvolveu Umas coisinhas Mais simples Fazer uns testes Algumas apresentações E foi evoluindo Questão graficamente Que nós Que nós somos desenvolvedores Analistas Não temos Ah, não tinha um designer Mas tudo bem Vamos ser um designer Aí a gente vai Melhorando A medida Que Fora evoluindo o tempo Lá no FIS A gente fez uma conexão PHP Mais SQL Rede Você se cadastrava Na internet Com o CCPF Depois você podia Acessar Acessar perguntas E respostas Onde que ele armazena As informações Num banco de dados Depois diz a pontuação Que você fez Então teve uma Integração de rede Banco de dados Tudo nesse sistema A gente fez no FIS O ano passado Foi evoluindo Foi evoluindo Até chegar mais ou menos Esse modelo Que a gente tem agora aí E pretende Evoluir mais ainda A gente sabe Que a gente pode Evoluir muito mais ainda Então isso tudo Dentro de um período De dois anos Aí dentro do projeto Bom, agora Se você tem toda essa noção O que que pode? Pode-se abrir Vários projetos Na empresa Ah, agora eu quero Um produto tal Então vamos fazer Um projeto Para aquele produto Ver todas as questões De rede Segurança Como é que pode ser Então você tem Que conversar Com o seu cliente Ver o que que ele quer E aí sim Você tem conhecimento Para dizer que não Que sim Que pode Que não pode O mais importante De tudo é isso Você conhecer os limites Da tecnologia Que a gente botou assim Realmente para Conhecer os limites Conhecer os contatos Também Que são muito importantes Os contatos Externos Aí Nesse ramo Se atualizar Questões Também Que estão ocorrendo No fórum O que que está sendo Votado O que que está acontecendo São muitas notícias Importantes Também Para a gente Então Ali Mostrei mais ou menos Na televisão Rodando já A aplicação E a ideia É usar o Ministério Da Previdência Social O INSS Ministério de Desenvolvimento Para todos esses ministérios A gente pode Desenvolver Porque a gente Tem as bases De dados A gente tem informações Assim como o Serpro Tem toda uma clientela Que pode Oferecer os serviços A população Agora Isso depende De que? De cada um Da ideia Do conhecimento Um dia Eu estava na plateia E eu tive uma ideia E levei adiante Levantei a bandeira Hoje ela está Meio esfarrapada Mas continua Então Crescendo Aos poucos E minha maior alegria Foi quando a aplicação Entrou no ar Pô Conseguimos botar A aplicação Interatividade Plena Funcionando No ar Para quem conhece A tecnologia Pode ver Que é um caminho Bem árduo Então Isso é mais importante De tudo Que tenha pessoas Que agreguem pessoas Empresas Para Fazer esse trabalho A questão Que ele perguntou Capacidade de equipamento Bom Esses equipamentos C-Tubbox Eles são limitados Ele tem pouca memória Vou trabalhar com a memória dele 128 Pouco processador Então Quando você fazer Projetar uma aplicação Você já tem que pensar nisso Eu tenho pouco processador Eu tenho pouca memória Então eu não posso fazer Uma aplicação gigantesca Eu vou ter que fazer Partes de uma aplicação O que vai ser processado Lá no Servidor Tudo bem Só vai trazer informação É só uma string Não tem problema Então tudo isso 1,4 mega 1,4 mega Toda aquela aplicação ali Porque ela é em rua Ela é rápida Você tem que trocar Você tem que trocar um equipamento ali Fazer os novos testes Todos que estão aqui Podem acompanhar E mostrar na televisão ali Vamos ver se está no ar Direitinho A aplicação Está aqui Fico aberto Algumas perguntas E antes Terminando aqui Só para encerrar Tem muito assunto Tem muita coisa É difícil a gente falar Aqui a gente teve Bastante tempo para falar Já está estourando Nosso tempo aí Mas Tem muita coisa interessante Para quem gosta de desafios A aplicação Hoje é na Citar no ar E estamos abertos A perguntas Troca de informação Troca de códigos Ajudas Enfim É tudo Tem um twitter Na comunidade Também lá Tem meu e-mail Pode passar Vou fazer o seguinte Então Vou ligar a tv Aqui Tem duas formas Aqui Primeiro Quando eu cheguei Até não estava funcionando Muito bem Daí eu deixei o pendrive Para rodar no pendrive Aqui Bem Eu vou mostrar aqui Depois vou trocar o equipamento Que aqui ele está recebendo Pelo ar E vamos receber pelo ar Então Aqui a aplicação Ela já está no ar Aqui não Aqui ela está no pendrive Aqui Ela está aqui É um teste É um teste Que isso você pode fazer em casa Se você tem um aparelho Ali Pode fazer isso aqui Rodar na sua tv Não tem problema nenhum Roda o dia do pagamento Esse teste pode ser feito Se você quer ver Como é que se sai Tabela de contribuição Então a aplicação Ela está rodando No pendrive Você consegue reduzir A imagem Toda Lembrando que A aplicação Ela tem que testar Em tv de 14 polegadas De 20 polegadas Nessas de maiores Que pode ter Diferenças Então a aplicação Ela tem que rodar Em todas As telas Ela automaticamente Se Se Arrumava Você não pode chegar E Sair desenvolvendo Uma tv grande Quando chegar em mais de 14 polegadas Ela não vai enxergar O Conteúdo Ali Vamos ver se está ativo Ainda o canal de retorno Ali Aqui Eu estou utilizando O canal de retorno Não sei se vai funcionar ainda Que eu deixei amar Funcionou Tudo bem Aqui Trouxe as informações Só nesse tempo Ele já foi lá Processou todas as informações No meu grande importe Na data breve Escolheu e trouxe as informações Foi realmente muito rápido Bem rápido Quase todo escrito em lua Aqui eu poderia chamar o SMS Não dá para me chamar aqui Porque A gente fez o teste Gastou o SMS Que a gente tinha com a Vivo Livre lá E não tem Mas ele funciona Tem a mensagem no celular Ali gravada Até para ver Mas depois também Eu vou mostrar Ali eu tenho o celular E eu tenho a aplicação da Google Vamos ver se está rodando ali Aí dá para ver Vamos ver O Twitter não entrou Vamos ver se está entrando agora Informações do Twitter Geralmente ele é Manpuc Ele traz seis páginas E você pode navegar Para lá e para cá Então, 7 de junho 16h43 A última mensagem Que teve lá No site da data breve Então isso traz online Do Twitter Em parceria com a EBC A gente também está A gente está trabalhando Muito junto com a EBC TV Brasil Porque é essencial Para esse trabalho Para transmissão Para testes Sem uma rádio difusora A gente não conseguiria Fazer toda essa transmissão A EBC A gente está Com essa parceria Tem até um menuzinho aqui Que é TV Digital Banco do Brasil Caixa EBC Poderia ter Serpro aqui também É só Alguém do Serpro E tiver interesse Se já não estão fazendo Alguma coisa Eu estou disponível Vem A gente conversa Começa a trocar informação Investir também Tem Esperando que a gente Já tem um bom know-how Para repassar É legal No Brasil A gente Já tem coisas avançadas A Caixa Também já tem coisas avançadas A TV Digital Que é nosso Um canal de retorno Também Está bem avançado Basicamente é isso Marcos Eu posso Por exemplo Se eu colocar uma aplicação Do Serpro Eu posso colocar um acesso Exclusivo Para quem eu quiser Não Aí você Esse acesso Aí tem que pensar Na aplicação Que vai ser feita Como vai ser feita Porque Na construção Porque uma vez Estando na rádio difusora Ela é broadcast Você está transmitindo Para todo mundo Você Vai transmitir Para várias pessoas Não para uma pessoa só Não está individualizado A não ser que saiba Número IP Coisa e tal Faça tudo Para ir em um determinado local Até pode Mas Não é muito a finalidade A finalidade é distribuir Para todos E aí claro Poderia ter usuário E senha Coisa e tal Para só aquela pessoa Entrar Pois é A ideia é assim Não Distribuir para todos E também Se eu quiser Alguma coisa interna Para dentro da empresa Eu poderia estar Transmitindo Sim Aí tem que Claro Tem que avaliar Tem que avaliar A aplicação No caso Como a gente faria isso Então Geralmente Você está recebendo A imagem Vai ter um izin Quando clica No botão vermelho Vem aquela interatividade Mas sempre vai aparecer Um ícone Para você Em algum lugar Da tela Geralmente aqui Ou no campo superior Para Para a interatividade A gente está Com a TV Brasil A TV Brasil Que a gente tem Parceria Já está transmitindo Essa aplicação Não está no ar Aqui em Brasília Quem tem um aparelho Com coisa Já consegue captar E fazer A EBC Tem a EBC Que é a empresa Brasil de comunicações E trabalha Com a TV Brasil E hoje Tem Tem aqui em Brasília Tem Rio de Janeiro Tem São Paulo Em breve Tem um projeto grande Batendo todas Todas as capitais Então claro Esse é o canal Que a gente Nós arrumamos Mas Poderia transmitir Numa empresa particular Também Globo SBT Isso aí não impede Existe um trabalho Que o governo Está fazendo Que agora No Brasil Televisão digital Vai ter que ter 30% de programação Nacional Não sei se está certo Sim Isso seria uma forma De a gente poder Estar transmitindo Alguma coisa O horário É para via TV a cabo Até pelo TV a cabo Que a questão Da interatividade Ela está muito assim Pode estar 24 horas rodando Como ela pode rodar Só em determinados horários No horário do jogo da copa Tem a transmissão Ali você entra Ali você consegue Interagir com Não pode escolher Determinados horários E colocar Porque você De repente Está numa programação Num intervalo Se o cara não quer Estragar a propaganda Tem uma série De negócios aí Deixa rodar Só em determinados Momentos A aplicação Isso tudo é configurável Questão de modelo De negócio Comercial e público O nosso é público Comercial Tem várias ações Restrições Em cima do modelo De negócio Bom Enfim Era isso Daí fica aberto Agora que eu vou Aqui basicamente Eu mostrei tudo Agora Para quem Quer ficar Depois da palestra Eu vou ter que colocar Outro conversor Fazer outros testes Aqui Antes de ir embora Fica à vontade Enfim Agradeço então Todo o pessoal Que compareceu Pude mostrar Uma parte Do trabalho Que a gente Vai fazendo E convido A todos Que queiram Também De uma forma Ou outra Contribuir Ou receber informação Pode passar Para o meu e-mail Que eu estou Respondendo As informações Primeiro Agradecer ao Marco Pela disponibilidade Novamente Entregar o celular dele Se não Vou ficar com Forma de ladrão Bom Parabéns Marco Pelo trabalho De vocês Muito interessante Acho que a gente Pode sim Formar Parcerias Entre os órgãos De governo Para agilizar Esse desenvolvimento E proporcionar Essa Interatividade Esse serviço Para o cidadão Acho que A gente vê que A TV Tem um alcance Muito maior Do que A internet Hoje ainda No Brasil Então é uma maneira Que a gente Tente chegar A mais Cidadãos Que ainda Não tem Esse acesso A internet E proporcionar Esse serviço Eu não posso Tem interatividade Está transmitindo O jogo E no jogo Está vindo a interatividade Cliquei ali E está a interatividade Aquilo que eu mostrei É Esse local Baixou ali Não Você até pode Mandar um SMS Se você quiser Pagar um SMS Como são Comercial Você Pode passar Alguma coisa De SMS Para eles Mas aí você Está pagando Isso aqui É um grande Niche de negócio Muito Alto mesmo Isso aqui Os caras vão apostar Muito nos próximos São 30 milhões De celulares Até a próxima Só desse tipo De repente Quando tem os 50 60 70 milhões De celulares Com TV digital E com o Jing embarcado São 60 Milhões De pessoas Que vão poder Utilizar os serviços Pagos ou não Depende Do seu Exatamente Não Isso já tem Aqui nesse celular Isso aqui já tem E hoje Hoje é tarde Amanhã também Estamos com As aplicações Fazendo teste Com o celular Essas mesmas aplicações A gente já vai estar Fazendo teste Com o celular É só para Apresentar mais Pode Então tá Então pessoal Eu Para quem pegou Metade da palestra Ou para quem Quiser assistir Novamente A gente vai Disponibilizar o vídeo E O Marco Também Vai disponibilizar Para a gente A apresentação Certo A gente vai colocar Para download Então No site Do softwarelivre.gov.br Na parte de palestras técnicas Então Agradecer novamente Ao Marco E A 125 A 125 pessoas que Assistiram a gente Pela internet E Quem quiser Ainda pode Mandar dúvidas Para o Marco A gente Se precisar De algum Apoio A gente também pode Tentar Ajudar o Marco Nessa Intermediação Então Mais uma vez Obrigado Marco Estamos à disposição Sempre que quiser E sempre que puder Ser bem-vindo Aqui no nosso espaço De palestras Obrigado pessoal Obrigado pessoal